Inaugurada no mês de março, a ala de cuidados paliativos do Hospital São Vicente vem auxiliando pacientes portadores de doenças crônicas. O objetivo é oferecer um atendimento mais humanizado, com qualidade de vida. Além do tratamento de saúde, os profissionais do São Vicente dão atenção e carinho para os pacientes e seus familiares. A gente vê que essas pessoas quando chegam nesse estágio que está, o que mais quer é carinho, né? Ela não quer, como a minha mãe fala, às vezes perguntam para ela se ela quer comer, ela fala que não quer, só quer que tire as dores que ela tem pelo corpo. Então, esses pacientes têm que ter um carinho. Se você não tiver um carinho especial, com certeza a vida não terá mais sentido para elas. Os cuidados paliativos são oferecidos para pacientes que estão internados ou em acompanhamento ambulatorial. Walter Melato faz tratamento para combater um câncer e explica que o atendimento diferenciado é muito importante, principalmente nos momentos de crise da doença. Tem hora que precisa de um remédio para eliminar a dor, mal-estar, um conforto pessoal. E fomos muito bem atendidos, muito bem tratados. Mas vamos lá. Não é um bom exemplo.